Ganhe Dinheiro é o nome desse aplicativo e aqui existe maneiras de você conseguir ganhar dinheiro. A primeira é vendo vídeos, a segunda indicando amigos e a terceira jogue e baixe outros aplicativos. Aqui como você pode ver, você pode ganhar mais de 20 dólares assistindo o vídeo, mais de 10 dólares convidando amigo e mais de 50 dólares baixando outros aplicativos, tá? Lembrando que o aplicativo paga em dólar, logo quando você já baixa o aplicativo, você já entra com saque de... Com saque não, você já entra com saldo de 25 dólares, né? E pra você conseguir sacar, você precisa ter no mínimo 200 dólares. É dinheiro, hein gente? Será que realmente esse aplicativo está pagando? Bom, o aplicativo é novo, tá fresquinho, tá? Ele foi lançado no dia 11, então assim, tá muito novo pra gente saber se realmente o aplicativo tá ou não tá pagando. Porém, duvidoso, né? Porque como eu falei, o saque aí mínimo é de 200 dólares. E aí a gente vê aqui as referências por indicação. Convide e ganhe. Compartilhando o seu link de referência com o seu amigo para ganhar. Ganhe 2 por cada amigo que clicar no seu link. E 10 por cada amigo que se inscrever com o seu link. Aí aqui tá o link de referência exclusivo, né? Aí tem a opção de você compartilhar o seu link no Facebook, WhatsApp, Twitter e entre outras redes. Então, bora lá. Quando a gente clica aqui nesses três tracinhos, a gente vê, né? Que tem o painel, tem o link, tem os vídeos, tem as ofertas, faque, configuração da conta e ajuda, né? Um pequeno suporte, digamos assim. Nessa engrenagem aqui a gente vê configuração da conta, faque e apoio, né? E fica toda hora caindo na telinha a pessoa sacando dinheiro, né? Na verdade a gente não sabe se realmente isso aqui é verdade. Acabou de sacar 700 dólares. Hum, não sei, né? A gente vai conferir. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o que? Ganha através de vídeos. Então a gente vai vir aqui no painel e aqui tem ganho dinheiro assistindo vídeos. Cada um dos vídeos promovidos no seguir. O seguir pode ser visualizado. Ao assistir ao vídeo você pode obter a comissão correspondente. Devido ao grande número de usuários para cada pessoa, pode assistir apenas três vídeos por dia, tá? Então no máximo aí você vai conseguir estar assistindo três vídeos por dia. E a média aqui de ganhos, deixa eu ver, mais ou menos uns 10 dólares por vídeo, tá? Que é equivalente a 60 reais e 36 centavos. Então bora lá, né gente? Vamos testar esse aplicativo. Então a gente vai assistir aqui, vai ganhar esses 41 reais e vamos ver no que vai dar, certo? Então a gente vai testar esse aplicativo. Eu vou estar deixando o link aí abaixo na descrição para quem está querendo testar. Lembrando que a minha intenção aqui é de sempre apresentar o aplicativo, tá? Então não é intenção nenhuma, não tenho pretensão nenhuma realmente de ganhar por indicação. Nunca foi a intenção do canal e se apresentar. Mas como tem algumas pessoas que pedem o link, né? Eu acabo colocando sim, às vezes até esqueço, né? E as pessoas vêm e cobram o link. Então dessa forma eu vou estar deixando o link aí na descrição. Mas caso você queira ir na Play Store e baixar direto por lá, é só digitar ganhe dinheiro. E eu vou deixar a fotinho também do aplicativo aqui na tela da Thumbnail, que provavelmente você já viu. Então é isso pessoal, né? Não tem muito o que falar, a gente tem que testar o aplicativo, né? Eu estou apresentando agora para você, como eu falei, são 25 de ganhos assim que já baixa o aplicativo. Mas aí tem as recomendações da opção para ganhar mais, ó. Até 50, baixando o aplicativo, jogue e ganhe até 50. E são inúmeras possibilidades de ganhos, né? A gente quer saber se realmente vai estar pagando, né? Não as opções, porque opções de ganhos vários aplicativos têm, mas pagar que é bom não paga, né? Agora, eu vou fazer aquela minha avaliaçãozinha rápida sobre o aplicativo. Dina, você acha que esse aplicativo vai pagar? Não. Eu não acho que esse aplicativo vai pagar coisíssima nenhuma. Mas eu estou aqui para testar e apresentar para vocês se realmente paga ou se não paga. Mas eu acredito plenamente, mas eu acredito, sério, plenamente que isso aqui não venha pagar. Quero muito estar errada, mas acredito que não. Gente, 200 dólares assim, tá muito bom para ser verdade. Sabe o que esse aplicativo me lembra? Ele me lembra o aplicativo Sossali, o site, né? Que era site, não era aplicativo. Quem viu esse aplicativo, que foi uma febre. Várias pessoas tentando fazer o saque e nunca pagou. E o link foi compartilhado assim muito, muito, teve um alcance enorme. Então, esse aplicativo aqui tá me lembrando Sossali. Quem lembra, deixa aí nos comentários. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. E, lógico, compartilha esse vídeo para um amigo que você sabe que precisa desse conteúdo. Afinal, a gente apresenta realmente se o aplicativo tá pagando, não tá pagando. Ou se realmente vai ser uma perda de tempo para você. E, lógico, você não quer perder o seu tempo, certo? Então, meu forte abraço e eu fui!